22 minutos, ataque do Benfica, lance de Chloe Lacasse, a virar para a zona de finalização, a rematar para a defesa da Benkart. 34 minutos, bela defesa de Letícia, o remate de Schuller para a grande defesa de Letícia. Minuto 37, novamente Letícia, uma mancha enorme perante Raul, a manter o 0-0. E o Benfica já nos minutos finais da primeira parte com três grandes ocasiões de golo. Chloe atirou para fora, minuto 42, Chloe Lacasse. 45 minutos, Chloe, Andréia Faria, Ana Vitória, vai chutar de fora da área, a bola ainda beija o ferro da baliza do Bayern, aqui a finalização da Ana Vitória, a bola ainda beija a barra. E mais uma ocasião antes do intervalo, Catarina Amado, Kika Nazaré a chutar, a arrasar o posto da baliza do Bayern, por três ocasiões o Benfica à beira do golo, a fechar a primeira parte. Na segunda parte, Nicole, minuto 54, leva longe demais a jogada individual e a bola para a guarda-redes Benkart. Depois o Bayern forçou, aqui golo anulado e bem à intervenção com o braço de Kumagai, antes de finalizar, golo anulado. E à beira do fim, já a minuto 85, grande pontapé de Schuller, a bola na barra da baliza do Benfica. 0-0, Benfica-Bayern, mais uma vez grande o povo do Benfica. 0-0, Benfica-Bayern, mais uma vez grande o povo do Benfica.